E aí galera, tudo bom com vocês? Tô aqui na arrumação das coisas A gente já vai organizar hoje os carros Os meninos já estão lá no escritório Fazendo a arrumação dos carros Já já vou levar... A gente já vai deixar tudo preparado Que amanhã 4 horas, 5 horas da manhã A gente parte lá pra Foz do Iguaçu Postei aí que essa semana já começa o Rally de Sertões Tô aqui na arrumação das minhas coisas E quero mostrar um pouquinho pra vocês Um pouquinho das coisas, dos itens que eu estou levando Que eu vou usar Como serão 20 dias Acho que 20 ou um pouquinho mais 20 ou 22 dias de estrada Então tem que ter alguns itens E ao mesmo tempo tem que ser muito compacto Porque como tem mais pessoas no carro Não dá pra me levar Não dá pra gente levar malas gigantescas Então tem que ser bem compacto E tudo planejado certinho Pra cada dia Do que vai acontecer O que você vai usar, né? Então Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Da minha arrumação Organização Então galera Tô levando algumas camisetas Essas mais fininhas Assim que é fácil E cabe Você consegue enrolar e compactar elas bem Dentro da mala Algumas camisetas normais As camisetas da firma, né? Que não pode faltar Provavelmente não serão essas Porque a gente tem uma em específica Pro Rally Pro Rally Dakar Pro Rally de Sertões Tô levando Cinco Camisas de Mangalonga UV Proteção UV Aí você fala Ah, mas vai ser 20 dias De evento Vai usar Várias vezes A mesma camisa Então Como eu falei A gente tem que ser compacto Não dá pra ficar levando Uma peça de roupa Pra cada dia Então Como elas são fininhas Eu Optei por levar Essas fininhas Mais fininhas Que como Uma parte do Rally Vai ser bem calor Então Você consegue lavar No banho E coloca pra secar No outro dia Dá pra usar Normalmente As camisas da firma Algumas bermudas Uma toalha Dessas Seca rápido Uma Um cortavento Como vai começar lá no Em Foz do Iguaçu No sul Tá um pouco frio Tô levando aqui Toca e luva Acho que não vai ser necessário Uma calça jeans Somente uma calça jeans Provavelmente vai ser Só pra mim voltar Lá de Belém Se eu for usar Tô levando Duas segunda pele Duas blusas Segunda pele E tô levando Quatro calças Dessas calças Que É Que ela vira Vira shorts Né Então É Aí você fala também Nossa Mais vinte dias Só quatro calças Sim Só quatro calças E ainda eu acho que é muito Porque É Se você for ficar levando Muita coisa Não tem onde ficar colocando Muita roupa suja Então Vai usar A mesma roupa Vários dias E como é muita terra Muita poeira No outro dia Vai sujar de novo Então A calça vai ser Uma pra vários dias Saquinho de meia E tô levando Essa Esse honorak aqui Que na verdade é um Dois em um Que ela é blusa De frio E mais A capa de chuva É Cuecas É O que mais O que mais As necessaires Com Itens pessoais Higiene Então pra você É Que tem a sua esposa Rob dela As necessaires Que ela usa pra guardar maquiagem E serve pra Colocar as baterias Deixar tudo organizadinho Aqui as baterias E os cartões de memória Item muito importante Na viagem É Uma Bolsinha com Vários remédios Que você possa precisar Estômago Essas coisas Alguma coisa que Possa fazer mal Tem tudo aqui Na farmacinha Lenço umedecido Bastante Que vai precisar O que mais Ah Comprei esses saquinhos Aqui também Organizadores De roupa Então O que que eu vou fazer Eu vou organizar Essas roupas Dentro desses saquinhos E depois Tudo Pra caber Tudo certinho Aqui dentro Desse Duff O que mais O que mais Acho que é isso Chapéu Boné Bem importante Todo É O cuidado Com o sol Protetor solar Tudo aqui dentro É uma coisa Bem importante Pessoal É Ter esses cordãozinhos Aqui ó Porque A gente vai estar Na correria No dia a dia Isso aqui Você coloca A chave do carro Coloca no pescoço Coloca no pescoço Pra evitar A perda Da chave do carro Né Bem importante O que mais Duffer Duffer não É Gaffer tape É Bem necessário Pra várias coisas Você pode precisar Desses gaffer tape Inclusive até Pra Pra envelopar As câmeras Por causa Da poeira Uma Uma Necessaire Com vários Adaptadores De tomada Tudo que eu preciso De fio De cabo Tá aqui dentro Inclusive uma fita Isolante Porque É bem fácil Pra você Enrolar um fio Fazer Algum ajuste Necessário Ah E claro Levar uma régua Dessa de tomada Porque a gente vai ficar Em hotel E muitas vezes Os hotéis Não tem tantas tomadas Então pra Carregar as baterias É bem importante Levar uma régua Tô levando também Esses saquinhos Pra Deixar É bem útil Caso você precise Deixar separado Uma troca de roupa Ou duas trocas de roupa Não precise mexer No No Duff Que vai tá Tudo organizado Dentro do carro Então você Pra agilizar Dependendo do dia Só leva Esse saquinho Pra dentro Do hotel E E é isso Tô levando também Um item Que eu acho Assim Pra mim é importante É uma fronha De travesseiro A gente vai ficar Em hotel Dessa vez Então Pra quem é um pouquinho Enjoado Igual eu Leve uma fronha E use a sua fronha Que você vai Se sentir Dentro da sua casa Dormindo na sua casa E é isso Pessoal Tentei aqui mostrar Um pouquinho De tudo Que eu tô levando É Ah Saquinhos Sacolinha de mercado Pra Colocar uma roupa suja É bom sempre ter Isso aqui se encontra Pelo caminho Mas Vou levar umas quatro E Ah E a pelican Com os equipamentos Eu vou mostrar aqui Pra vocês Eu comprei um Um desses cintos É De colocar na cintura Que Facilita na hora De você ir pra trilha Colocar os equipamentos Tudo ali Não precisa levar Mochila pesada Nas costas Nem a pelican Então Você coloca tudo Dentro dessas bags E Cai pra dentro Das trilhas Então A pelican É Ah Esse aqui é o cinto Que eu falei Você Coloca isso na cintura E Coloca os equipamentos Tudo que você vai usar Aqui Dentro E não precisa ficar Carregando a pelican Nem mochila Na Pesada Nas costas Então Aqui na pelican Vai tudo Que eu Meus equipamentos É Dois Dois Corpos de câmera É Os carregadores De pilha Carregador de bateria As lentes Tem mais uma lente Pra mim pegar Aqui ainda Os Os As alças Das câmeras Né Bem importante Dois flashes É Ah Um item Bem importante É esse Pincel E o Fuki 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 É bem importante Porque É muita terra Muita poeira Que você vai pegar Na trilha Então Quando você vai Voltar Guardar os equipamentos Antes de tirar A lente Passa o Fuki Fuki Limpa Ali tudo Em volta Com um Pincelzinha Poeira Pra tirar Aquele Excesso De poeira Então Acho Que é Isso É Ah Tem um saco De dormir Aqui Mas não Será necessário Então Já não Vai Ir Porque Não iremos Acampar E ficaremos Todos os Dias Em hotel E eu Acho Que é Isso Ah E tem Capa De chuva Também Que é Bem importante Capa De chuva Para os Equipamentos Caso A gente Pegue Chuva É Isso Galera É Acho Que é Isso Amanhã Começa A aventura É Serão Longos Vinte Poucos Dias Na estrada Oito Estados Mais De sete Mil Colom Rodado Será Duro Acompanha Aqui Neste Canal Todos Os Perrengues E todas As Histórias Tamo Junto